Vou escalar todo o seu corpo Como se escala uma montanha E vou depois gritar bem alto Todo o prazer dessa façanha Seu corpo às vezes estremece Quando eu subo um pouquinho mais Mas nada disso me impede E nem me faz voltar atrás Eu sinto que já estou chegando ao filme Dessa grande montanha de amor E nunca por aí escalada antes Por isso eu me sinto um vencedor E continua longa escalada Buscando em outros braços Eu sinto um prazer Eu vou subindo no seu corpo Me segurando docemente Na chama ardente Eu sinto um prazer E sinto que já está perto Amiga, eu te chamei aqui Preciso me desabafar Eu não aguento mais fingir A minha vida é chorar Amigo, ela foi embora Quebrou todo o meu coração Eu sei, eu sei Eu sei, ela não mais se importa Se eu vivo aqui na solidão Se ela já tem outro alguém Se ela já tem outro alguém Eu juro que não sei também Mas deve estar melhor que eu Foi ela quem me disse adeus Amigo, ela acabou comigo Ela me jogou de lado Fez gato e sapato do meu coração Amigo, ela acabou comigo Ela acabou comigo Ela me jogou de lado Fez gato e sapato do meu coração Amigo, eu também tô sofrendo Agora não vou mais chorar Mas tudo que ela fez comigo Um dia também vai pagar Brincou com os meus sentimentos Não respeitou minha paixão Por ela eu já fiz de tudo E agora tô aqui no chão Se ela já tem outro alguém Eu juro que não sei também Mas deve estar melhor que eu Foi ela quem me disse adeus Amigo, ela acabou comigo Ela me jogou de lado Fez gato e sapato do meu coração Coração Amigo, ela acabou comigo Ela me jogou de lado Fez gato e sapato do meu coração Amigo, ela acabou comigo Amigo, ela me jogou de lado Fez gato e sapato do meu coração Coração Amigo, ela acabou comigo Amigo, ela me jogou de lado Fez gato e sapato do meu coração Amigo, ela acabou comigo Amigo, ela me jogou de lado Como posso te esquecer Se em tudo eu vejo você No carro, na rua, no baile Na vitrine eu te vejo Como posso te esquecer Como posso te esquecer Se guardo ainda em minha boca Seu último beijo Ah, se a saudade de mim Como posso te esquecer Como posso te esquecer Se em tudo eu vejo você No carro, na rua, no baile Na vitrine eu te vejo Como posso te esquecer Como posso te esquecer Se guardo ainda em minha boca Se guardo ainda em minha boca Seu último beijo Ah, se a saudade de encontrasse agora Dissesse pra você o quanto eu vivo só Momentos e lembranças que vivem agora Só fazem minha vida ficar bem pior Oh, vem, vem, vem Sem você eu não sou ninguém Oh, vem, vem, vem Sem você eu não sou ninguém Como posso te esquecer Se em tudo eu vejo você No carro, na rua, no baile Na vitrine eu te vejo Como posso te esquecer Como posso te esquecer Se guardo ainda em minha boca Seu último beijo Ah, se a saudade de você Como posso te esquecer Se em tudo eu vejo você No carro, na rua, no baile No carro, na rua, no baile Na vitrine eu te vejo Como posso te esquecer Como posso te esquecer Se guardo ainda em minha boca Seu último beijo Ah, se a saudade de você Se inscrever Dissesse pra você o quanto eu vivo só Momentos e lembranças que me veem agora Só fazem minha vida ficar bem pior Sem você não sou ninguém Sem você não sou ninguém Sem você não sou ninguém Esse seu jeito me alucina Me faz perder a cabeça Tirando a minha calma Desacerta o meu sentido Desperta meu desejo E inflama minha alma E sigo navegando em meus sonhos Sonhando acordado Te desejando em silêncio Sem falar o que sinto E sigo navegando em meus sonhos Sonhando acordado Te desejando em silêncio Sem falar o que sinto Sem falar o que sinto Esses seus olhos me devoram Como se fosse a madrugada Como se fosse a madrugada Me cobrindo com seu manto E eu me envolveram E eu me envolvo de pecado Desejando em pensamento Teu amor Teu amor que eu quero tanto E sigo navegando em meus sonhos Sonhando acordado Sonhando acordado Te desejando em silêncio Sem falar o que sinto Sem falar o que sinto Te desejo Te desejando em silêncio Te desejo em silêncio Te desejando em silêncio Sem falar o que sinto E sigo navegando em meus sonhos E sigo navegando em meus sonhos Sonhando acordado E sigo navegando em meus sonhos Te desejando em meus sonhos Te desejo em silêncio Te desejo em silêncio Te desejo em silêncio Sem falar o que sinto Sem falar o que sinto Ela me jurou amor eterno De me fazer feliz E ainda me disse que era eu A quem ela sempre quis Ela me sufaca com seus beijos E me mata de prazer Sem o seu amor na minha vida Eu vou enlouquecer Ela também diz que me adora Que é só meu e seu amor E eu lhe realizo as fantasias De um amante sedutor Me faz um carinho Como até hoje Nunca ninguém me fez Mas tá tudo errado em nossas vidas Precisamos conversar os três Ela vai ter Ela vai ter que decidir Não pode mais Mas brincar assim Eu sei que a amo demais Mais dividido Não sou capaz Eu prefiro a solidão Olha meu amigo Carinho dela É só meu e seu amor É só meu e seu amor É só meu e seu amor Ela me falou Ela me falou que me amava Ela me amava Como nunca amou ninguém Olha meu e seu amor Olha meu e seu amor Eu sinto muito Ela falou isso pra mim também Ela vai ter que decidir Não pode mais brincar assim Eu sei que a amo demais Eu sei que a amo demais Mas dividido não sou capaz Eu prefiro a solidão Eu sei que a amo demais Eu sei que a amo demais Mas dividido não sou capaz Mas dividido não sou capaz Eu prefiro a solidão Eu sei que a amo demais Mas dividido não sou capaz Eu prefiro a solidão É assim Que você sempre chega para mim Chega de malícia em seu olhar Querendo me fisgar Ai de mim Se eu não tivesse um coração fechado Para amar mulheres Perigosas iguais a você Sedutora como a lua Abre a porta e entra nua para mim Vem desperta Vem desperta meu desejo Essa mulher é uma máquina de amar Um pedaço de pecado Um pedaço de pecado Feminina Feminina Forro ardente Em busca de prazer total Trafega em cima do meu corpo Trafega em cima do meu corpo Me tirando do normal Ai de mim Ai de mim Ai de mim Se eu não tivesse um coração fechado Para amar mulheres Perigosas iguais a você Ai de mim Ai de mim Se eu não tivesse um coração fechado Eu seria um brinquedo em suas mãos Eu seria um brinquedo em suas mãos Eu seria um brinquedo em suas mãos Eu seria Seria um brinquedo em suas mãos Eu 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 seria um brinquedo em suas mãos A outra ao coração A outra ao coração Mas eu decidi que é melhor Ficar sozinho Eu seria um brinquedo em suas mãos Pra não ter que dividir o meu amor E depois sofrer Eu não quero ter Eu não quero ter uma loucura Eu não vou deixar meu coração Eu não vou deixar meu coração correr perigo Eu não vou deixar meu amor Agora eu estou Agora eu estou sozinho Eu não quero ter uma loucura 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 Quando alguém tem um amor Quando alguém tem um amor dividido Sempre tem um que vai sofrer um castigo Eu não quero enganar meu coração Me envolvendo com esse tipo de ilusão Eu não quero ter uma loucura 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 Hoje me deu vontade de te ver De te abraçar, de te beijar e de te ter E de ficar pra sempre, amor, juntinho de você Pra relembrar tudo que fomos E o que restou do nosso amor Pra reviver aquele sonho que nunca mais voltou Preciso te encontrar, te ver em algum lugar Senão eu morro Eu quero reviver as horas de prazer Que foram poucas Preciso te encontrar, viver em algum lugar Contigo para sempre Eu quero só sentir A sede de te amar eternamente Preciso te encontrar, te ver em algum lugar Senão eu morro Eu quero reviver as horas de prazer Que foram poucas Preciso te encontrar, viver em algum lugar Contigo para sempre Eu quero só sentir A sede de te amar eternamente Sempre me lembro de você Sempre me lembro de você De quantas vezes nos amamos Mas como posso te esquecer Se eu te amar eternamente Se eu te amo Preciso te encontrar, viver em algum lugar Senão eu morro Eu quero reviver as horas de prazer Que foram poucas Que foram poucas Preciso te encontrar, viver em algum lugar Contigo para sempre Eu quero só sentir A sede de te amar, viver em algum lugar A sede de te amar eternamente Preciso te encontrar, viver em algum lugar Senão eu morro Eu quero reviver as horas de prazer Que foram poucas Que foram poucas Preciso te encontrar, viver em algum lugar Contigo para sempre Eu quero só sentir A sede de te amar eternamente Preciso te encontrar, viver em algum lugar Senão eu morro Eu quero reviver as horas de prazer Que foram poucas Menina, se você quiser Eu me divido com você Eu posso te fazer mulher Sentir o primeiro prazer Menina, eu posso te ensinar Mil transas no meu coração Menina, quero te cantar Nos versos da minha canção Menina, me deixa tirar Pouco a pouco esse teu vestido Menina, pode sussurrar Eu quero ouvir os teus gemidos Menina, venha se entregar De uma vez sem preconceito Menina, quero te amar No chão, na relva ou no leito Menina, eu não tenho nada Só essa voz e minha solidão Tenho uma vontade louca De ser dono do seu coração Nos meus lábios muitos beijos Nas minhas mãos um gesto amigo No coração o desejo de ficar contigo No meu coração o desejo de ficar contigo Menina, me deixa tirar Pouco a pouco esse teu vestido Menina, pode sussurrar Eu quero ouvir os teus gemidos Menina, venha se entregar De uma vez sem preconceito Menina, quero te amar No chão, na relva ou no leito Menina, eu não tenho nada Só essa voz e minha solidão Tenho uma vontade louca De ser dono do seu coração Nos meus lábios muitos beijos Nas minhas mãos um gesto amigo No coração o desejo de ficar contigo Na minha No coração o desejo de ficar contigo No coração o desejo de ficar contigo A minha No coração O desejo Sempre tive a sensação Que você ia me deixar A qualquer dia, a qualquer hora Em qualquer lugar Sempre tive a impressão Que no seu jeito de me amar Existia um vazio Uma tristeza em seu olhar Sempre tive um coração Tão carente de carinho Mesmo com sua presença Eu me sentia tão sozinho Sempre tive a solidão Me fazendo companhia Preenchendo os espaços Minha vida tão vazia E hoje eu tenho certeza Que você não me ama mais E hoje eu tenho certeza Que você não me ama mais Vai embora Vai embora Não quero viver de aparência Agora tenho consciência Do erro que eu cometi Cometi Vai embora Agora Não vou viver mais Me enganando Você não faz Mais parte dos planos Eu tenho pra voltar Voltar a ser feliz E hoje eu tenho certeza Que você não me ama mais Hoje eu tenho certeza Que você não me ama mais Vai embora Vai embora Não quero viver de aparência Agora Agora tenho consciência Agora tenho consciência Do erro que eu cometi 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 Vai embora Não vou viver mais Me enganando Você não faz parte dos planos Que eu tenho pra voltar A ser feliz Vai embora Agora Não vou viver mais Chuva fina na calçada Sinto frio E quem passa pelas ruas Tem viver Assim como As águas correm para o rio Vou correndo Contra o tempo Pra viver Sou mais um menino triste Que não sabe Dessa vida Onde veio Onde vai Eu só sinto Uma tristeza Que me invade Por não conhecer Mamãe Nem papai Não sei Não sei Por que Que eu vim pro mundo Desse jeito Só papai do céu É que é perfeito E sabe que eu não sou feliz assim Mas sei Que a minha casa É nesse momento Um cobertor de folhas e de vento E a minha cama é um banco e jardim Muitas vezes Muitas vezes sinto fome Sou esperto E descolo a carteira de alguém Na verdade eu sei que isso não é certo E nem sempre nesses casos me dou bem Quando chega o Natal Quando chega o Natal eu também choro É que nunca um presente eu ganhei Se papai Noel não sabe onde eu morro E nem o meu endereço eu não sei Não sei Por que que eu vim pro mundo desse jeito Só papai do céu é que é perfeito Sabe que eu não sou feliz assim Mas sei Que a minha casa é nesse momento Um cobertor de folhas e de vento E a minha cama é um banco de jardim Amiguinhos que eu encontro pela esquina Também sofrem como eu a mesma dor Num encontro entre cola e gasolina É difícil entender o que é o amor Mas se um dia na estrada do perigo Encontrarem na sajeta de um bordel Lá no chão meu corpinho estendido Todos vão saber na vida Todos vão saber na vida quem sou eu Não sei Por que 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 eu vim pro mundo desse jeito Só papai do céu é que é perfeito Só papai do céu é que é perfeito Sabe que eu não sou feliz assim Mas sei Mas sei Que a minha casa é Minha casa é nesse momento Um cobertor de folhas e de vento E a minha cama é um banco de jardim Não sei Não sei Por que 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 eu vim pro mundo desse jeito Só papai do céu é que é perfeito Sabe que eu não sou feliz assim Mas sei Que a minha casa é nesse momento Um cobertor de folhas e de vento Vem Me mostra esse corpo Me mostra esse corpo Que eu tanto desejo amor Vem Me faça sentido Seu beijo molhado sabor Diga Que eu sou seu homem E que nada existe melhor Diga Que vai ficar comigo E que nunca mais me deixa só Faça Dessa noite a mais linda Pra que eu nunca possa esquecer E eu Não vou Me entregar Corpo e alma Nos teus braços eu quero morrer Morrer Amor 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 Passa dessa noite a mais linda Pra que eu nunca possa esquecer Que eu vou me entregar corpo e alma Nos seus braços eu quero morrer, morrer Amor, 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 me abrace mais forte Amor, 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 me beije e me sufoque De amor, 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 me abrace mais forte Amor, 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 me beije e me sufoque De amor, 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 me abrace mais forte Amor, 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 me beije e me sufoque De amor, 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 me abrace mais forte Amor, 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 me abrace mais forte Caminhando à procura de alguém Que jamais encontrei Fui tentando, falando, pedindo E os outros sorrindo Diziam não sei Me negavam, não davam Tudo aquilo que era de lei Que eu somente agradecia Dizendo eu serei O seu rei E por toda estrada pesada Que prendia meus passos e levantava E no corpo sentia o desejo de estar com você E aos passos com passos da vida Eu sentia não tinha mais passos E parei sem saber Nem eu tome o que ia dizer Caminhando à procura de alguém Que jamais encontrei Que jamais encontrei Fui tentando, falando, pedindo E os outros sorrindo Diziam não sei Me negavam, não davam Tudo aquilo que era de lei E eu somente agradecer E eu somente agradeci Dizendo eu serei O seu rei O seu rei E por toda estrada pesada Que prendia meus passos E no corpo sentia o desejo de estar com você E aos passos com passos da vida Eu sentia não tinha mais passos E parei sem saber Em meu nome o que ia dizer E parei E parei E parei E parei E parei E parei A nossa cama tem um clima diferente Nós nos amamos muito louco e loucamente Curtindo essa paixão Curtindo essa paixão que nos devora E não tem hora Quando vejo Seu retrato na parede A saudade Bate forte no meu peito E fico te buscando em pensamentos Como agora Vai coração Diz pra ela Que volte logo pra mim Que o meu amor por ela Não tem fim Vai coração Diz pra ela Que estou sofrendo também Que eu nunca troquei ela Por ninguém Toda hora eu te quero Comigo Quem derá Quem derá Quem derá Você voltar pra mim A nossa cama tem um clima diferente Nós nos amamos muito louco e loucamente Curtindo essa paixão que nos devora E não tem hora Quando vejo Seu retrato na parede A saudade bate forte no meu peito E fico te buscando em pensamentos Como agora Como agora Como agora Que eu nunca troquei ela Que eu nunca troquei ela Que estou sofrendo também Que eu nunca troquei ela Que eu nunca troquei ela Por ninguém Eu vi Aquele fio da solidão Me invadindo o coração E me deu vontade de chorar Eu vi Você se afastando Nosso amor se transformando Em pura saudade Pelo seu olhar Me diz Aonde foi que eu errei Se a vida inteira eu só te amei E você não me entendeu Feliz Eu só quis que fazer Mas já deu pra perceber Que o seu sentimento Há muito já morreu Se você nunca me amou Então por que sempre jurou Me fazer feliz Me fazer feliz A vida inteira Esse amor fantasia Os mais lindos sonhos Eu sonhei Mas foi tudo em vão Pra você foi brincadeira Todo esse amor Todo esse amor Que eu sinto aqui dentro De mim É um mal que não tem cura Tão fácil assim Não sei como é que eu fui Me levar por você Mas isso são lições Da vida Pra gente aprender Senti Aquele fio da solidão Me invadindo o coração Foi assim Como tantos outros casos Numa festa Por acaso Eu te conheci O amor pintou pra gente Numa festa de repente Tão feliz Viajei Com meus olhos no seu corpo E olhando no seu gosto Eu me apaixonei Eu me apaixonei Sem querer pedir um beijo E não é que nesse beijo Eu me entreguei E foi assim Que a gente foi perdendo o medo Eu descobrindo os seus segredos Por entre quartos de motel E foi assim Que a gente fez um casamento Sem precisar de documentos De testemunhas nem papéis Viajei Com meus olhos no seu corpo E olhando no seu rosto Eu me apaixonei Sem querer Sem querer pedir um beijo E não é que nesse beijo Eu me entreguei E foi assim Que a gente foi perdendo o medo Eu descobrindo os seus segredos Por entre quartos de motel Por entre quartos de motel E foi assim Que a gente fez um casamento Sem precisar de documentos De testemunhas nem papéis Foi assim Que a gente foi perdendo o medo Eu descobrindo os seus segredos Eu descobrindo os seus segredos Por entre quartos de motel E foi assim Que a gente fez um casamento Sem precisar de documentos De testemunhas nem papéis Foi assim Foi assim Que a gente foi perdendo o medo Eu descobrindo os seus segredos Por entre quartos de motel Foi sem querer Que a gente se conheceu Você, o amor e eu Paixão Pra nunca mais se acabar Sinceramente Eu nunca imaginei Um caso que nasceu assim Por acaso A minha vida fosse mudar E me prendeu E me prendeu de repente Sou prisioneiro Juro que sou Você me impôs na corrente Me fez escravo Desse amor Você pra mim é loucura É o meu céu É o meu céu É o meu paraíso Você é mais que aventura Você é tudo Que eu preciso Foi sem querer Que a gente se conheceu Você, o amor e eu Paixão Pra nunca mais se acabar Sinceramente Eu nunca imaginei Caso que nasceu assim Por acaso A minha vida fosse mudar E me prendeu de repente Sou prisioneiro Juro que sou Você me impôs na corrente Me fez escravo Desse amor Você pra mim é loucura É o meu céu É o meu céu Meu paraíso Você é mais que aventura Você é tudo Você é tudo Que eu preciso E me prendeu de repente Sou prisioneiro Juro que sou Você me impôs na corrente Me fez escravo Me fez escravo Desse amor Você pra mim é loucura O seu jeito tão gostoso de beijar Me deixa louco E a gente se excita com o olhar E pouco a pouco O amor vai explodindo entre nós E vai crescendo Crescendo Se transforma Se transforma numa onda de calor Nos envolvendo A gente faz amor Na cama, no sofá e no chuveiro Se ama e se entrega o tempo inteiro E quando a gente acaba já quer mais Noites de amor Noites de amor Me perco a noite inteira em seu abraço Te encontro e esqueço do cansaço Pra começarmos tudo outra vez Quando o dia vem chegando Quando o dia vem chegando Você traz Café na cama E outra vez Você me tira dos lençóis E então me ama Outra vez O amor explode entre nós E vai crescendo Crescendo Vai tomando Vai tomando Nosso corpo Coração Nos envolvendo A gente faz amor Na cama, no sofá e no chuveiro Se ama e se entrega o tempo inteiro E quando a gente acaba já quer mais Noites de amor Me perco a noite inteira em seu abraço Te encontro e esqueço do cansaço Pra começarmos tudo outra vez A gente faz amor Na cama, no sofá e no chuveiro Se ama e se entrega o tempo inteiro E quando a gente acaba já quer mais Noites de amor Me perco a noite inteira em seu abraço Te encontro e esqueço do cansaço Pra começarmos tudo outra vez Foi numa noite Que te conheci E numa noite E numa noite Fui feliz Fui feliz Agora sou mais um Na solidão Você marcou demais Meu coração Agora não sei Pra onde vou Preciso encontrar Preciso encontrar Esse amor Preciso encontrar Quero te amar Mais uma vez Pra te dizer Pra te dizer Que estou sofrendo Sofrendo Tira Tira essa dor Que machuca De dentro de mim Veja que é tão difícil Sem você aqui E a vida Dói Esse amor em mim Dói 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 Em mim Agora não sei pra onde vou Preciso encontrar esse amor Quero te amar mais uma vez Pra te dizer que estou sofrendo Sofrendo Tira essa dor que machuca de dentro de mim Veja que é tão difícil sem você aqui Dói, dói, esse amor em mim Dói, dói 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 em mim Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.